Youtuber, beleza? Meu nome é Luciano e hoje eu tô aqui pra gravar mais esse vídeo aí pra falar um pouco dela Veraneio 1970 V6, câmbio alugado, diferencial mexido, blocante, um avião, uma máquina Eu já tinha esse carro há muitos anos, ele era todo verde, a capota, o teto, tudo em black piano Mas aí com o tempo, um bateu, outro bateu e no final das contas, que flofei o teto, amassava até meu teto Resolvi remover tudo a tinta do teto e fiz ela ratona, nem a ratona, né? E ela tá aqui, ó 1970 Tá com os bancos trocados, puta, deu uma porta-marra, tá com a minha bagunça ainda de pesca Tô até com o meu carrinho do caiaque aqui, ó Pra transportar o caiaque, vim na garagem de hoje, vim funcionar o grandão Mas isso aqui é história pra outro vídeo, mas é um Buscazão B12 400, Volvo 1998, é outro foguetão também Mas ponto X hoje é ela Começar aqui pela traseira Começar aqui pela traseira Banco de captiva Funcional Funcionando em tudo Bracinho Muito top O carro ficou, outro carro Tudo em couro Pessoal, tá suja Troquei o hidrovácuo dela esse dia, deu problema no hidrovácuo Complicado esse hidrovácuo pra trocar Banco elétrico Pra frente Pra trás Top, 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 top Vamos falar um pouquinho do motor Motorzão V6 Tem uma coisa diferente Preciso arrumar essa fiação Falso e não Já conversei com um amigo eletricista Ele vai tá escondendo todos os fios Vai ficar mesmo só o que aparecer O resto vai esconder tudo Vamos aí fazer um serviço top Caburador Santana 2Z A álcool Hidrovácuo foi trocado Troquei esses dias Injetor de combustível Filtro esportivo Ligação nos dois canos É um foguete Manual de instrução Vou repetir o ano dela 1970 Rodas Gerada Pneu novo É o sonho em todo mundo Principalmente aí o pessoal da antiga Agora eu vou dar um tempo Vou fechar as portas Não, vou fechar as portas Olha as portas Como é que fecha Este é um pouquinho mais longe Fazer um Um ângulo Tô aqui na garagem do ônibus hoje Aproveitar que vim com ela E mostrar mais um pouquinho aí GM General Motors 1970 Aí eu vou falar o que eu fiz Simbolizando o ferrugem Tá toda invernizada Foi feito aí Aplicado um verniz Escuro E depois Um verniz automotivo Fechou 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 Vamos fechar aqui Fechou Porta é um Vamos fazer fechar as portas Não precisa bater Motorzão zerado Motorzão zerado Mesma coisa aqui Essas mudanças que eu fiz aqui Com o tempo apareceu uns pouquinho O serviço de funaria estourou Bateram nessa porta minha Precisei trocar Aí eu fiquei Sem saber o que fazer Eu ia restaurar Mas depois Decidi mudar de ideia Em vez de restaurar O que eu fiz Hoje todo mundo apelando porrate E migrando É um É um gosto É uma paixão Que cresceu bastante Aí eu fiz isso Removi toda a tinta Até chegar na lata Invernizei Ela com a tinta Na lata Depois passei Esse outro tipo De verniz E agora eu vou Lixar ela Vou polir Passar uma xerixa d'água E fazer um polimento Nela Na cristalização Tá sujo Tá empoeirado Mas essa daí E essa aqui É a minha barcona Viajo bastante com ela É um carro confortável Um carro que traz Bastante segurança Bastante estabilidade É um carro assim Não tem muita tecnologia A única coisa diferente Que ela tem É o caburador Santana 2Z Aquele tubo Fio esportivo As rodas Que é as rodas Da Silverado Né Um conjuntinho De quadro Silverado O filme bem clarinho Eu tenho um conjunto De estrobo Na frente Um conjunto de estrobo Atrás Cinco função E três função Esse carro Não tem piscalete Eu tenho um faldo de milha Aqui ó Dois faldo de milha Dois pares de xenon E esse é o meu carro Essa é a minha veraneira E essa aí Que tá comigo aí Já Praticamente Eu acredito Uns nove anos Nunca mexi no motor Porém Porém Diferenciar o câmbio Só um terceiro Depois que mexeu no motor Ela ficou violenta Ao extremo E A gente Que esses brinquedos Gente grande A gente quer pisar um pouquinho Isso Lógico Não é onde dá E Talvez o serviço Também Não tenha sido bem feito E Acabou dando problema Duas vezes no câmbio E duas vezes no diferencial Aí eu levei Numa turma aí Que é boa Membro de serviço Especializado Né Eu levei no dólar Oficina mecânica O pessoal que Sempre tratou bem Cuidou direito do carro Conheci o diferencial Meu câmbio Eu levei no Paraná Sapopemba Paraná Câmbios Ele já fez esse câmbio Pra mim Já tem acho que Uns Cinco anos Por aí Acho que uns cinco Seis anos Não abaixa a hora Não abaixa nada E eu tô bem feliz Se o carro Galerinha É isso aí Canal aí Família Cueva Se inscreva lá Tem um outro canal também Que é o Ponto Inicial Ponto de Partida Projeto Inicial Aonde eu já montei A segunda Kombi Motorhome Eu montei um ateto alto E um ateto baixo Dá uma visitadinha lá Tem o Instagram também Cueva 2021 Cueva 2021 Acessa lá Tem bastante conteúdo Cajaque De ônibus Pescaria Tá bem legal lá E também tenho Telegram Que é o Arroba Seus Comando Seus Arroba Comando Seus Tamo junto Visita lá Visita o canal Tem bastante conteúdo também E eu vou me despedindo aqui Beleza Obrigado a todos aí Que estão ajudando a gente Crescer aí Os inscritos Os que estão assistindo o vídeo Os que estão deixando like Os que estão deixando deslike O importante é participar O importante é passar lá Um abraço a todos Finalizar Finalizar Com ela Barcona Eu me lembro que Quando eu era jovem Eu era adolescente A polícia usava Esse carro aí Era vermelho e preto E foi as primeiras Do choque aí 1967 Essa é a crise Ano mais nova 1970 Mas vou falar Não tinha pra ninguém Galerinha É isso Fiquem com Deus Forte abraço Tudo de bom Valeu